Um dos heróis da fé, John Bunyan, que viveu no ano de 1600, ele disse que nunca teve uma experiência tão marcante em sua vida, nunca esteve tão próximo de Deus desde quando esteve preso. Doze anos ele passou por defender as verdades do Evangelho. Então na prisão ele faz essa declaração, nunca esteve tão perto de Deus desde que estive na prisão. Comenta-se que foi nesta prisão que ele escreveu o seu famoso livro, O Peregrino, um livro que todo cristão deve conhecer. Isso nos serve como exemplo, quando muitas vezes pensamos que o nosso sofrimento, A nossa dor, a nossa decepção é para nos afastar de Deus. Ao contrário, use os problemas e as dificuldades para se aproximar deste Deus, que almeja falar com você. Lembre-se, é na masmorra, é no sofrimento, é na dor, Onde percebemos que não somos nada, que a nossa teologia, os nossos títulos e diplomas, nossos anéis não servem para nada. Mas é quando a fé entra em ação. Nos momentos de tristeza e decepções, nos momentos de dores, É onde se extraem as mais belas poesias a ser cantadas e confortar várias vidas. Use esta dor, use a decepção que te aflige, que te maltrata, para se aproximar de Deus. A exemplo deste homem de Deus, John Bunyan, um dos heróis da fé, Que disse que foi na masmorra, na prisão, em que ele esteve mais perto de Deus. A sua maior experiência com Deus foi de quando esteve na prisão. A sua dor não é para te afastar de Deus, mas para aproximar dele. Que Deus te ajude, use a dor, para extrair pérolas, lições e exemplos. Sabe por quê? Porque o bom marinheiro, ele não é testado em águas tranquilas, Mas o bom marinheiro, ele será comprovado a sua habilidade em sair dela Nas águas turvas e tormentosas da vida. Pense bem nisso.